E sejam muito bem-vindos para o outro vídeo de Nanatsu on Taizai e os 4 Cavaleiros do Apocalipse aqui no meu canal, a vídeo de hoje é fazer a review barra análise, seja como você queira, do sétimo capítulo que lançou ontem é um capítulo que não foi tão legal quando o capítulo número 6 e o capítulo número 5, mas um capítulo decente, bom, mediano E se você curte Nanatsu on Taizai e os 4 Cavaleiros do Apocalipse aqui no meu canal, não esqueça de deixar o like nesse vídeo, não custa nada tu vai perder o teu dedo, muito pelo contrário, tu vai me ajudar e muito E claro, não esqueça de se inscrever aqui no meu canal e ative o sininho para que você não perca nenhum conteúdo de Nanatsu on Taizai e os 4 Cavaleiros do Apocalipse E bueno, esse sétimo capítulo em si se inicia com o Donnie, o Pesfal e o Sin saindo lá dos gestos mortais de um dragão sendo que eles ainda tem um longo caminho até ir até o reino de Lyones, falta muito ainda, de acordo com o próprio Sin o problema é que o Donnie tá cansado e com fome, então o Pesfal tem a melhor ideia de todas, caçar só que tem um porém, o próprio Pesfal quer meio que fazer isso uma competição, ele até diz ah, a gente vai caçar uma presa e quem caçar a melhor presa de todas vai poder dar ordens nos outros, que tal só que antes do Pesfal partir, o Donnie acaba pegando tanto o arco e as flechas do Pesfal o próprio Donnie fala que, ah, tu não precisa disso moleque, tu é o deus, tu não é o destruidor de mundos e enfim, enquanto o Peralta do Pesfal tá perambulando atrás de uma presa decente ele acaba chegando nesse desfiladeiro enorme, bem boladão tanto é que tem até umas pedras bloqueando o caminho, só que o Pesfal consegue subir nelas e tá entrando nesse desfiladeiro enorme e lá do alto, tem essas fadinhas do clã das fadas, é claro observando o Pesfal entrando e eles estão assim o que que diabos o humano tá fazendo aqui? nós então cortamos com o Donnie e o Sin e cara, o Donnie é uma desgraça quando o assunto é arco e flecha ele não consegue acertar nenhum coelho, que é cruel, eu sei o engraçado é o Sin, todo debochado falando não consegue, né? Tu não é igual o Pesfal, não consegue, né? brincadeiras à partes o próximo alvo do Donnie, então, esse veado com chifre e tudo na cabeça é a mãe do Bambi, é a mãe do Bambi só que, claro, o Donnie erra novamente na Caba ele não tem coragem de matar animaizinhos, não matar humanos ele mata à vontade, ó ah, rodo de qualquer forma, o problema é que essa flecha do Donnie realmente errou lá o bicho só que, tanto ele e o Sin escutam um grito e o Donnie tá assim putz, eu devo ter acertado alguém relaxa, isso não é The Walking Dead, não sendo assim, tanto o Donnie e o Sin vão lá na direção do grito e então, aí que tem uma das partes interessantes desse capítulo, na minha opinião o Donnie e o Sin acabam encontrando essa gigante mas assim, relaxa, que a flecha não acertou ela nem nada muito pelo contrário, o impacto da flecha que fez ela gritar é de susto mesmo e o curioso é que essa gigante ela tava rezando, ou orando, sei lá pra essa escultura de alguém do clã das deusas e o próprio Sin comenta o seguinte esquisito tem uma gigante tu não deveria tá rezando pra mãe natureza ao invés de alguém do clã das deusas e então as fadas as mesmas fadas que viram o Perseval entrando lá naquela montanha cabulosa chegam, né eles estão assim Dolores, temos um problemão e essa parte chamou muita minha atenção bora lá primeiro, é legal ver que as fadas e os gigantes realmente estão bem unidos afinal de contas spoiler, né tanto o King e a Diane se casaram unindo assim as fadas com os gigantes inclusive a gente vai ver esse casamento do King e da Diane no próximo filme de Nanatsu que vai estrear dia 2 de julho desse ano mas enfim o que chamou a minha atenção essa parte foi a própria personagem da Dolores porque eu tava olhando esse capítulo e tô assim Dolores, Dolores esse nome é muito familiar eu fui atrás pesquisei e caraca Dolores de fato ela já apareceu lá em Nanatsu no Taizai tanto no mangá quanto no anime o anime mais específico na segunda temporada de fato ela é uma gigante é amiga da Diane o esquisito é que na própria segunda temporada de Nanatsu a matrona que era a mentora ali da Diane da Dolores também a matrona falou pra Diane ó a Dolores foi nessa missão e ela morreu devastando assim muito a Diane e a Dolores tá de volta aqui tipo what the fuck calma calma eu não sei se é um plot hole ainda tamo no capítulo número 7 também é um tanto quanto suspeito o fato de que a Dolores tava ali adorando meio que essa estátua do clã das deusas será que ela foi ressuscitada ou a matrona mentiu pra Diane no passado porque a matrona era uma pé no saco com a Diane tanto a Diane e a Dolores queriam meter o pé do clã dos gigantes pra viver uma vida mais pacífica só que a matrona era muito chata bora ter que literalmente aguardar os próximos capítulos pra ver esse desenvolvimento aí da Dolores enfim as fadas ao chegarem no local tão descrevendo claramente o Perceval e o Donnie tá assim tá por que que essa montanha que vocês estão falando é tão perigosa então essa fada diz que no passado a montanha era uma beleza um deslumbre a união perfeita lá dos gigantes com as fadas só que eventualmente a montanha virou literalmente um inferno tanto é que a gente corta com o Perceval e cara é muito engraçado lá na montanha tem esses coelhos do inferno essas árvores mortais e o Perceval tá matando tudo e dizendo ah que caça incrível meu Deus eventualmente nosso querido moleque de cabelo verde ele acaba escutando é gritos a gente então corta pra essa casa e eu não faço a menor ideia do que que tá acontecendo tem esse refém esse carinha baixinho ele tá assim meu Deus alguém me ajude por favor e então tem esse moleque esse psicopata que tá assim ah você vai ser meu novo experimento da hora claro que o Perceval acaba chegando aí na casa e assim ele tenta enfrentar esse psicopata só que o psicopata é claramente mais rápido do que o Perceval mais tarde nesse vídeo eu vou comentar mais sobre esse psicopata que tem uma coisa interessante enfim o Perceval consegue libertar o carinha e o carinha gordinho começa a voar o problema é que o Perceval ele fica distraído dando assim a chance do psicopata esfaqueado eu pensava que era uma seringa na mão do psicopata mas eu olhei melhor parece muito uma faquinha enfim ao mesmo tempo a gente tem o Donnie o Sim a Dolores e as fadas indo resgatar o Perceval tanto é que uma fada tá assim cara aquela desfiladeira aquela montanha ficou conhecida como um inferno por conta desse demônio ele tá se referindo ao próprio psicopata agora eu não sei se o psicopata é um demônio tipo Meliodas e os Eldris ou é só um demônio só por falar tá ligado o Perceval o tardinho ele acaba desmaiando e o psicopata tá assim ah você vai ser o meu experimento mais novo oh maravilha e a fada literalmente fala o seguinte e todos chamam o psicopata de Nascens o fitoterapeuta louco e é assim que o sétimo capítulo se encerra agora bora lá pra parte das especulações primeiro primeiro de todo a fada diz que o chamam de pode ser que Nascens não é o nome verdadeiro desse psicopata mas vamos ter que de novo aguardar os próximos capítulos e sobre o psicopata mais uma coisa que me chamou a atenção vindo dele é o cabelo dele cara tá muito parecido com o cabelo de um dos quatro cavaleiros do apocalipse que a gente viu a imagem dos quatro lá no capítulo número 5 se eu não me engano tá muito parecido o cabelinho com o cavaleiro da fome e bora lá o que seria um fitoterapeuta eu fui atrás claro de uma pesquisada no google e essencialmente pelo que eu entendi é uma espécie de médico que usa plantas ervas medicinais essas coisas para curar doenças e eu sei você deve estar pensando pô então esse moleque seria tipo o cavaleiro da peste na pela imagem parece que o Tristan de fato vai ser o cavaleiro da peste e se nasciens aí vai ser o cavaleiro da fome claro tá nada confirmado ainda é só especulação da minha parte e é perfeito que esse moleque é um fitoterapeuta trabalhando nessa floresta bizarra como eu comentei o negócio de ervas e tal ele é meio louco claramente ele gosta de experimentar nos outros é perfeito na cabo é um gênio e é tô curioso pra ver como é que o pessoal o tadinho vai se soltar dessa situação toda eu tenho certeza que a cavalearia vai chegar para ajudá-lo no fim das contas praticamente é isso foi um capítulo como eu comentei lá no início do vídeo mediana e não foi ruim mas também não foi incrível como os outros dos capítulos anteriores foi um capítulo bem decente e tirando esse capítulo cara eu só tô pensando na Dolores de todas as pessoas que que diabos tá acontecendo algo de errado não está certo eu espero que o Nakaba tenha alguma explicação bem boa nos próximos capítulos espero que isso não seja nem um plot roll ou algo do tipo e se nasce em também esse doutor louco eu já curti ele quem não gosta de um psicopata doutor quem eu só não curti muito a maneira que o Percival foi abatido ou melhor foi derrotado nesse capítulo claramente esse doutor louco ele é fortinho como eu falei ele cara tava ali sendo mais rápido do que o Percival o Percival o OP o protagonista dessa série ele é muito bobinho velho o Percival tá abaixando muita guarda tipo o Goku ai não hein mas brincadeiras a parte muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui nos comentários me diga o que você achou desse capítulo número 7 foi bom foi ruim qual foi sua parte favorita o que você não gostou e dentre outras coisas até a próxima galera até semana que vem é claro foi bye bye bye